Boas-vindas a Alexandria Cidade de Celebração. 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 A maioria era vinculada a cultos, práticas religiosas e as festas relacionadas a elas. Alexandria oferecia muitas formas de entretenimento. A maioria era vinculada a cultos, práticas religiosas e as festas relacionadas a elas. Alexandria oferecia muitas formas de entretenimento. A maioria era vinculada a cultos, práticas religiosas e as festas relacionadas a elas. Alexandria oferecia muitas formas de entretenimento. A maioria era vinculada a cultos, práticas religiosas e as festas relacionadas a elas. Entre estas festas, as mais importantes eram as celebrações dinásticas, instituídas em homenagem aos reis e rainhas pitolemaicos divinizadas. Entre estas festas, as mais importantes eram as celebrações dinásticas, instituídas em homenagem aos reis e rainhas pitolemaicos divinizadas. Entre estas festas, as mais importantes eram as celebrações dinásticas, instituídas em homenagem aos reis e rainhas pitolemaicos divinizados. Estas celebrações podiam se estender por dias e incluíam sacrifícios, oferendas, procissões e banquetes públicos. Estas celebrações podiam se estender por dias e incluíam sacrifícios, oferendas, procissões e banquetes públicos. Estas celebrações podiam se estender por dias e incluíam sacrifícios, oferendas, procissões e banquetes públicos. Estas celebrações podiam se estender por dias e incluíam sacrifícios, oferendas, procissões e banquetes públicos. Estas celebrações podiam se estender por dias e incluíam sacrifícios, oferendas, procissões e banquetes públicos. Estas celebrações podiam se estender por dias e incluíam sacrifícios, oferendas, procissões e banquetes públicos. Estas celebrações podiam se estender por dias e incluíam sacrifícios, oferendas, procissões e banquetes públicos. Estas celebrações, oferendas, procissões e banquetes públicos. o estádio, o hipódromo e o ginásio. Os moradores de Alexandria desfrutavam e os competições eram organizados sempre que possível em locais como o estádio, hipódromo e ginásio. Os moradores de Alexandria desfrutavam de tais eventos, em que atletas, poetas e músicos do Egito e de outras cidades do mundo grego competiam. De tais eventos, em que atletas, poetas e músicos do Egito e de outras cidades do mundo grego competiam. Como toda boa cidade grega, Alexandria tinha um tia. Como toda boa cidade grega, Alexandria tinha um tia. Como toda boa cidade grega, Alexandria tinha um tia. Como toda boa cidade grega, Alexandria tinha um tia. Como toda boa cidade grega, Alexandria tinha um tia. A arquitetura desta estrutura tem estilo romano. Isso se dá porque a equipe duplicou o Teatro de Sirene. Os teatro A arquitetura desta estrutura tem estilo romano. Isso se dá porque a equipe duplicou o Teatro de Sirene. Os teatro A arquitetura desta estrutura tem estilo romano. Isso se dá porque a equipe duplicou o teatro de sirene. Os teatro A arquitetura desta estrutura tem estilo romano. Isso se dá porque a equipe duplicou o teatro de sirene. Os teatros romanos costumavam ser semicirculares e construídos do zero em uma área plana com estruturas feitas para melhorar a oração. Os teatros romanos costumavam ser semicirculares e construídos do zero em uma área plana com estruturas feitas para melhorar a oração. Teatros gregos eram mais alongados, semelhantes a uma ferradura, e favoreciam as inclinações de colinas naturais para dar apoio à acústica. Egos eram mais alongados, semelhantes a uma ferradura, e favoreciam as inclinações de colinas naturais para dar apoio à acústica. Egos eram mais alongados, semelhantes a uma ferradura, e favoreciam as inclinações de colinas naturais para dar apoio à acústica. Egos eram mais alongados, semelhantes a uma ferradura, e favoreciam as inclinações de colinas naturais para dar apoio à acústica. Egos eram mais alongados, semelhantes a uma ferradura, e favoreciam as inclinações de colinas naturais para dar apoio à acústica. Egos eram mais alongados, semelhantes a uma ferradura, e favoreciam as inclinações naturais para dar apoio à acústica. Egos eram mais alongados, semelhantes a uma ferradura, e favoreciam as inclinações naturais para dar apoio à acústica. Egos eram mais alongados, semelhantes a uma ferradura, e favoreciam as inclinações naturais para dar apoio à acústica. contemporâneos, cômicos e trágicos. No teatro, testemunhava-se peças de autores contemporâneos, cômicos e trágicos. A peça que encenam neste momento é Díscolos, o misantropo, de Menandro, uma das últimas e mais populares comédias gregas. A peça que encenam neste momento é Díscolos, o misantropo, de Menandro, uma das últimas e mais populares comédias gregas. A peça que encenam neste momento é Díscolos, o misantropo, de Menandro, uma das últimas e mais populares comédias gregas. A peça que encenam neste momento é Díscolos, o misantropo, de Menandro, uma das últimas e mais populares comédias gregas. A peça que encenam neste momento é Díscolos, o misantropo, De Menandro, uma das últimas e mais populares comédias gregas. De Menandro, uma das últimas e mais populares. 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 De Menandro, uma das últimas e mais populares.